O Sol Narucho 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 Som na ruptura 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 Por que não, por que nãoisia da hora, é o calaroteiro? U svom ruizu, Por que não há? Paragreram te. U svom ruizu, por que não há? Paragreram te. U svom ruizu. O som na ruptura O som na ruptura O som na ruptura O som na ruptura O som na ruptura